Olá, eu me chamo Thiago Jack e nesse vídeo eu vou mostrar como instalar o Cisco Pack Tracer no Fedora 30. A versão 31 do Fedora já está a caminho e eu espero que esse tutorial sirva também para ele, mas caso não sirva eu farei outro vídeo mostrando como fazer. Eu já vou logo antecipando que o Cisco Pack Tracer não funciona no Wayland, então você terá que utilizar ele no Shorg, ok? Sempre que você precisar, se você prefere utilizar o Wayland, então sempre que você precisar usar o Cisco Pack Tracer, você vai ter que alterar para o Shorg antes de utilizar. Então muitas das vezes você pode até ter feito já isso que eu vou mostrar aqui, mas ele não está funcionando, e é justamente porque você está utilizando o Wayland, que por padrão já vem no Fedora. O primeiro passo é entrar no site da Netacad e fazer o download do Cisco Pack Tracer, ok? Vamos lá em Recursos, Todos os Recursos. Seleciono aqui, Cisco Pack Tracer Resources, versão Desktop, e aqui você pode selecionar a versão. Eu vou baixar aqui a versão mais recente, que é a 7.2.2. A gente vê logo aqui que ele está com o nome do Ubuntu, né? Ubuntu Setup, Mas isso não importa, por incrível que pareça, ele funciona também no Fedora, então não tem nada de específico. Uma vez que o download for concluído, é hora da gente sair da sessão do Wayland e mudar para uma sessão com o Shorg. Na tela de login, a gente vai fazer a alteração aqui manualmente, o nome sobre o Shorg, certo? Login realizado, então vamos partir para a instalação. Vamos abrir o terminal. Vamos entrar na pasta Downloads. E verificar se o Pack Tracer foi baixado. Está aqui o arquivo. Vamos dar permissão de execução nele. Vamos executar como superusuário, afinal ele precisa gravar alguns arquivos no diretório OPT. Se você não utilizar o sudo, ele vai pedir a ser em algum momento da instalação. A instalação aqui é no padrão Windows mesmo, next, next, finish. Essa instalação aqui nada mais é do que copiar os arquivos do Cisco Pack Tracer para esse diretório em OPT. Na versão anterior a gente fazia isso através de um script. Não tinha essa tela gráfica. Agora ficou um pouco mais fácil. Após a instalação a gente vai fazer o teste aqui. Se ele vai abrir. E bem provável que ele não vai abrir. Então, está vendo? Ele só exibe a mensagem de que ele está iniciando, mas ele não vai iniciar. Se a gente for aqui em atividades, ele também não criou um atalho. A gente vai ter que fazer isso manualmente. Mas, primeiro, vamos verificar o que ele está realmente precisando para poder funcionar. Vamos aqui exibir quais dependências de bibliotecas compartilhadas que ele está ausente. utilizando o LDD barra OPT barra PT barra BIM e o executável do Pack Tracer. E a gente vai querer que exiba apenas o que não está, o que não foi encontrado no comando LDD. A dependência que não foi localizada. Ou seja, ele detecta aqui que essas bibliotecas não foram localizadas. E a gente vai precisar fazer essa instalação. Uma linha especial, que é a LibCrypto, não está disponível, pelo menos essa versão, nos repositórios do Fedora. A gente vai ter que procurar no Google uma versão compatível. Uma dependência que ele não exibe aqui também e que a gente vai ter que adicionar é a LibPNG12. A gente pode adicionar aqui. Consulta espaço DNF. Instal. Vamos começar pela LibQT5WebKit. Então, QT5-QTWebKit. Próximo, QT5-QTMultimedia. QT5-QT-QT-SVG. Próximo, QT5-QT-Script. E o LibPNG12. LibPNG12. Pronto, ele já detalhou aqui o que ele vai instalar. Com esse comando, a gente aceita, porque é tudo o que a gente precisa. E vamos ficar com a pendência do LibCrypto, que não é fornecido essa versão que ele está solicitando por padrão no Fedora. Então, pesquisando no Google, a gente vai encontrar que o pessoal retirou de um repositório do OpenSUSE e disponibilizou para que a gente pudesse usar aqui. Eles colocaram em um repositório do GitHub e criaram um script para poder fazer toda a cópia dessas bibliotecas e adicionar no diretório do Cisco Pact Tracer. Se a gente procurar de novo aqui pelas bibliotecas compartilhadas que estão ausentes, vamos mostrar aqui, grepe, tudo que tiver com notch em algum lugar da saída do comando. Então, nesse momento, ele só está sentindo falta do LibCrypto, certo? Se a gente não colocar o grepe, então ele vai mostrar todas as bibliotecas compartilhadas que o Cisco Pact Tracer usa. Então, aqui existem todos e em algum lugar aqui vai ter a que a gente não localizou, que ele não localizou, né? Está aqui. A gente utiliza o grepe notch para poder facilitar e filtrar, para a gente não ficar procurando no meio de tantas informações. Bom, a gente vai pesquisar aqui no Google agora. Como o problema é bem comum, basta apenas informar no Google LibCrypto, Fedora30, Pact Tracer, que ele já vai aparecer. O link para o fórum onde tem o tutorial para baixar esse LibCrypto. Então, vamos lá, LibCrypto, Fedora, se a gente colocar o 29, por exemplo, e colocar aqui, Pact Tracer, ele vai aparecer aqui alguns links para fóruns do Fedora, onde o pessoal já relatou esse tipo de problema. E aqui tem um até do Fedora30. Vamos verificar. Aqui ele já tem informando aqui um tutorial da versão anterior do Cisco Pact Tracer, onde a gente precisava extrair um pacote zipado, um pacote compactado, e aqui ele instala as dependências, o QT5 WebKit, o QTSVG, o QTScript e o LibPNG12. O que eu não vi aqui foi o QT Multimedia, que também ele solicita, mas aqui ele não colocou. Então, se você utilizasse esse tutorial, provavelmente ele ia dar um erro informando que estava faltando o QT Multimedia. Bom, o repositório onde tem o LibCrypto é esse daqui, a gente pode conferir antes de fazer o download. E aqui ele tem aqui uma informação, que essas bibliotecas foram extraídas do OpenCSL e do OpenSUSE, né? Do pacote do OpenSUSE. Que é o pacote LibOpenSSL1001. Você pode baixar aqui e fazer extrair essa biblioteca manualmente, mas nesse caso a gente confia nesse link. Eu, pelo menos, que já conferi antes, mas se você quiser, fique à vontade. O link para esse post desse fórum aqui eu vou disponibilizar na descrição do vídeo, certo? Então a gente pode utilizar esse comando aqui mesmo. Agradecer aí ao Philpink, né? Pint, não sei pronunciar bem o nome dele. Vai fazer a clonagem desse repositório no GitHub, pronto. A gente exhibe e ele está aqui, ó. PatchTruiser. Vamos entrar aqui no PatchTruiser. Pronto, está aqui. O script que vai enviar essas bibliotecas para o diretório do Cisco PatchTracer. O script é bem simples, então ele simplesmente vai copiar o que está dentro desse diretório para o diretório do Cisco PatchTracer, lá em OPT, PT e BIM. Certo? Então vamos executar. Ao final ele exhibe aqui o grid, né? Está ok, ótimo. Vamos agora copiar o libcrypto para o diretório lib64 do sistema. Subo cp libcrypto para lib64. Pronto. Agora podemos testar se o Cisco PatchTracer ainda tem alguma dependência de biblioteca compartilhada. De novo, ldd. OPT. Queremos ver apenas o que não foi localizado. Dessa vez ele não exibiu nada. Então provavelmente está tudo certo no nosso PatchTracer. Vamos tentar executá-lo. Pronto. Agora ele está funcionando 100%. Já apareceu essa tela aqui desse wizard, né? Da primeira vez que a gente abre o programa. E aqui vai aparecer a tela de login. Bom, no momento eu não vou fazer login. Vou fechar essa tela. E apresenta um erro que a gente não fez login, nem entrou com o usuário convidado. E até o momento a gente ainda não tem nenhum atalho. Então vamos adicionar aqui esse atalho. O atalho já tem um padrão, já tem um modelo dentro do diretório do Cisco PatchTracer. Então vamos copiá-lo para o diretório onde ficam os atalhos do GNOME. E a gente vai enviar ele para usr-share-applications. E vamos dar enter. Ele copiou o atalho para lá. E agora ele vai aparecer aqui. Um clique simples. Ele vai abrir normalmente. Não vamos fazer login. Mas é importante que você tenha o login, né? Tenha e faça o login, né? Não tem o login apenas para fazer o download, mas sim para utilizar a ferramenta. A partir do momento que você faz o login, você desbloqueia todas as funções do aplicativo. Está aqui funcionando normalmente. Inicializando. E é isso, pessoal. Obrigado por assistir até o fim. Os links necessários eu vou postar na descrição. E talvez eu faça um post no blog com o resumo dessa instalação. Para que, caso não tenha interesse em assistir um vídeo inteiro, veja a postagem no blog. Obrigado e até a próxima.